Bem-vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar dos significados e características dos nomes Davi, David, e mais. O nome Davi é originário do hebraico, Davi, e significaria, amado ou querido. Gênero do nome, masculino, com derivações masculinas e feminina. A partir da versão hebraica, Davi, o nome Davi começou a ser usado em Portugal e acabou se disseminando também no Brasil. Davi é citado na Bíblia, tendo sido ele quem derrotou o gigante Golias e após isso, tornou-se rei de Israel, sendo também muito querido por Deus. E daí vem o significado deste nome. É um nome que possui uma versão diferente para as diversas línguas ao redor do mundo, como por exemplo, David, inglesa, dentre outras. Possui também a versão feminina, Davina, inglesa. Atributos do nome O nome Davi tem como atributos Força, consideração, bravura, coragem, liderança, solidariedade, sabedoria, fé, e paz. Davi atualmente costuma ser usado em nomes compostos, como por exemplo, Davi Henrique, Davi Lucas, Luiz Davi, etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho